Viver Bem Móveis, aqui tem muita peça linda e diferenciada pra deixar sua casa bem decorada, né Gi? Isso aí, fez só peças de design. Mostra essa arca pra gente. Olha só, gente, ela é toda espelhada. Volta sozinha a porta, são duas portas pra você. E pra completar, tem essa mesa que tá divina, né? Sim, essa mesa maravilhosa. É uma mesa em resina com cristais na lateral. Tem várias opções de cores por apenas 15 vezes de 1,67 o metro. Tá lindo, né gente? Agora melhor ainda é esse sofá. Super confortável, com piloto top duplo, retrátil, reclinável e várias opções de tecido. Várias opções de tecido, a gente tem a pronta entrega pra você por apenas 15 vezes de 1,79. É isso mesmo, arroba Viver Bem Móveis com dois S no final. Segue lá no Instagram. São dois endereços aqui em São Paulo, em Santana. Isso, na Avenida Zaknarche, número 72. Isso, então André, a loja tá toda reformada. Linda, vale a pena a sua visita. Na Pereira Barreto, número 1800. E o WhatsApp? É o 958-370185. Viver Bem Móveis, tem muita peça linda. Corre pra cá.